Dançando lambada é, dançando lâmpada lá Um jeitinho neguinha me diz Vem juntinho escorregando o dar De tantos desejos aflitos Sua pele lisa meu corpo lousar Dançando lambada é, dançando lâmpada lá Dançando lambada é, dançando lâmpada Dançando lambada é, dançando lâmpada lá Dançando lambada é, dançando lâmpada Oi morena, cintura de mola Seu jeitinho me faz relaxar Esquecendo essa coisa parceira Desse jeito não sei o que será Felizmente morena você Na lambada me faz virar Dançando lambada é, dançando lâmpada lá Dançando lambada é, dançando lâmpada Dançando lambada é, dançando lâmpada lá Dançando lambada é, dançando lâmpada Um jeitinho neguinha me diz Vem juntinho escorregando o dar De tantos desejos aflitos Sua pele lisa meu corpo lousar Dançando lambada é, dançando lâmpada lá Dançando lambada é, dançando lâmpada De tantos desejos aflitos, sua pele lisa me proporçar Dançando lambada, dançando lâmpada lá Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada lá